Essa é pra aquecer os corações dos eternos fãs de Pokémon. O protagonista Ash Ketchum finalmente realiza o sonho de ser o melhor mestre Pokémon do mundo. Isso aconteceu agora, na atual temporada, a vigésima quinta, e a gente te conta melhor. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Quem assistiu a febre japonesa Pokémon na TV aberta nos anos 90 e 2000, sempre acompanhou o sonho do protagonista Ash de ser o melhor mestre Pokémon do mundo. Pois quem continuou assistindo as temporadas ao longo dos 25 anos, pôde conferir esse sonho se tornar realidade, na sexta-feira, 11 de novembro, no episódio Jornadas Supremas Pokémon, exibido no Japão. Legal! Bem louco! Empolgante! É isso mesmo! Na vigésima quinta temporada, Ash participa do World Champion. No torneio dos oito mestres, vence o campeonato mundial e realiza o sonho. O embate é emocionante! De Pikachu contra o Charizard. É isso mesmo! BATARES C道as falandoですね! Obviamente, muita gente acha que o fofo Pokémon de Ash não vai ser páreo para Charizard, mas ele mostra uma força tremenda todos os anos de treinamento com seus raios e choques, e derrota o Pokémon adversário. A vitória de Ash é um marco na cultura pop e coroa a jornada do protagonista e atingir seus objetivos, após muito treino, determinação e perseverança. Ele já perdeu muitos torneios ao longo desses 25 anos. Confesso que, ao assistir o embate do Pikachu com Charizard e a vitória do Ash, eu acabei me emocionando. No Twitter, o perfil oficial do Pokémon fez uma postagem especial. Ele conseguiu, Ash se tornou um campeão mundial. E aí, o que acharam de saber desse feito do protagonista de Pokémon? Você assistia nos anos 90 e 2000? Continuou assistindo? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau! E aí, tchau!